Ah, tá, entendi, pô, entendi, entendi. É, ou pelo menos me contacta, sacou? Ah, outra coisa, Kelly, outra coisa. Dormiu bem? Dormiu com o Mano Biel hoje? Mano Biel, eu dormi, eu tô meio, meio tristinha hoje. Você tristinha? Ah, qual foi eu? Tá bom, não, tudo bem, mas eu tô de vez pra baixo hoje. Mas pra baixo, cara de quê? Ah, eu tô sem apetite, eu queria saber o que eu como, mas eu não sei comer, eu tô tristinha por isso. Ah, isso aí é só o seguinte. Fala um prato gostoso. Ah, aí? É, prato bom, prato, prato bom, comida japonesa, pô. Então, mas um japa pra mim já, tô enjoadinha, sabe? Suave, um churrasquinho de cria, pô, uma linguiça. Interessante, interessante. Não, linguiça, coração, uma carninha, pô. Coração eu não como. Sabe o que eu tenho, nossa, mano, eu coloco o coração na boca, eu sinto nojo, não desce. Ah, tá, a textura é meio pegada, tá ligado? Ah, nada a ver, gostosão, coraçãozinho de cria, ai papai do céu. Não, o cheiro, o caldinho que sai dele é bom, mas a textura me pega. Hum, entendi. Tá, coração, entendi, que bom. Mais churrasquinho pra carninha. É, o teu coração tem que tomar jeito aí, que tu tá, tu tá foda, tu, pô, tu tá foda. Kelly. Eu pensei que eu tá foda, o que que eu fiz? Tu tá foda, moleque, tu tá foda. Só isso que eu falo. Então tá bom. Que missão aí, vai demorar muito essa missão aí? Não, não precisa falar o que que é não, mas vai demorar muito. Então, não sei, depende do que rolar na pista, entendeu? Eu quero o que, Kelly? Eu quero o que, pô? Para com essas catarneuras doidas tu aí, pô. Pega teu beco aí. Beleza, eu vou começar no... Foca no Lorim, foca no Lorim, pô. Mas o Lorim, ai, o Lorim ele tá dormindo muito, nossos horários não tão casando, entendeu? Ai, Kelly, você é melhor que nós temos, pô, cê é doida. Não vai nada, ele vai casar, pô, ele vai casar já já, pô. Mas, tipo assim, ó, é porque eu tô começando a me apaixonar e eu tô com medo de ele descasar, entendeu? Você se apaixonar, tu bandida. Bandida não pode se apaixonar, não? Bandido não namora, não se apaixona, entendeu? Claro que se apaixona. Claro que não, claro que não. Tu não se apaixonou? Ah, mas aí eu sou um casapaxa, eu tenho que ser estudado pela NASA, pô. Eu também, eu também tenho que ser estudado pela NASA. Ah, com certeza. Calma, eu tô me chamando pra reunião, eu já falo com você, peraí. Valeu, valeu. Fala pra ninguém escutar, deixa a live todo mundo.